Aê, século XX, o bagulho tá doido Até a xia tá entrando pro mundão da putaria Pega a visão, pega a visão Eu de bobeira na internet, uma senhora me chamou Respondeu, estouro esse novinho, eu vou que vou Te assia, sem moda, de ouve, te apresenta, meu vô Se eu ganhar um iPhone aí eu broto, sem caro Que essas novinha da trabalho, essa coroa só me luta Vou na dona máxima, porque o foco é a miliduca Vou na dona máxima, porque o foco é a miliduca Que velhinha cabulosa, deixa a firma rica Antes dos meus trinta, antes dos meus trinta Eu vou tacar em todas as velhas, com a aposentadoria Antes dos meus trinta, antes dos meus trinta Eu vou tacar em todas as velhas, com a aposentadoria Véinha cabulosa, deixa a firma rica Antes dos meus trinta, antes dos meus trinta Eu vou tacar em todas as véi e ganho aposentado Vou na dona massa, porque o foco é a mili duca Vou na dona massa, porque o foco é a mili duca Dona massa faz um pix, que eu vou dar um rolé Agora eu tô tirado de meia ó de santa fé Vou dar um rolé, vou dar um rolé Agora eu tô tirado de meia ó de santa fé Vou dar um rolé, agora eu tô de chefe Dona massa vai pagar, mas vai ter que pagar o boquete É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem rodeia, assiste Camarote